Vocês viram que árvore bonita ali, ó? É, tem coisa linda. Agora você sabe, né? Hã? Agora você sabe. Agora eu sei. Oh, não. Agora eu sei. Aqui, pessoal, aqui é a Avenida Presidente Kennedy. Aqui nós estamos no bairro... Ô, louco! Não sei que bairro que é esse. Vixi, Maria. Cabral. É, aqui Cabral que é, Matheus. Aqui é... Rebouça. Aqui é Rebouças. É, tô na hora de nós matar a fome. Olha ali, no Habib está R$9,90 um prato. Tá louco, R$9,90 vai dar só pra... Aparece a amostra. Uma colher de arroz, três batatas e cinco piracinhos de estrogonofe de frango. Ô, louco. É, eu vim enxergar esse problema aqui. Não é problema. É... Não é problema, né? Um... Mais um mercado extra. Um dia eu vim nesse mercado, hein, Matheus? Precisei de ir no banheiro. Meu Deus do céu. Banheiro mais vendido que eu vim na minha vida. Também nem ir no mercado pra... Pra ir no banheiro, tá, louco? Extra. Esse é o primeiro êxodo que teve em Curitiba. Olha que a Gabi nasceu aí. Uma filhada minha nasceu aí, nesse hospital. Bem melhor, bem legal assim, né? Legal. Me tripita bastante, mas... Não vai dar tontura no quem tá do outro lado. Mas se der tontura aqui também, que é capaz de... Que aqueles vídeos de chuva lá, é capaz de molhar eles também. Ai, ó. Então ali na... Logo ali adianta tem a sede do... A sede do Paranacup. Abril. Quanto tempo tem os vídeos do dele? 20 minutos, 30 minutos. Uma hora. Ele pula o tempo, né? Uma hora. Esse dia ele fez um vídeo de Cascavel até Ibema, acho. É, até Ibema. Até o Mato Queimado. Acho que foi quase uma hora. Igreja Metodista Nova Aliança. Menonistas. Menonistas. Os menonistas, se eu não me engano, é aqueles que tem ali em... Vitor e Marcio e dão aqueles impostos ou mensageiros. Se eu não me engano. É uma leitura diária da Bíblia. E uma... Um... 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 Um versículo da Bíblia por dia. E... E a cada semana, daí tem um... Outro com a contra... Um na outra. Atrás da página, ali tem um... Uma... Uma história. Ali em esquerda é a sede do Paranaclube. É aí, ó. Paranaclube aí, ó. Quando as categorias de base de futsal do Paraná jogam. Já viemos muito aí, né, Matheus? Bastante. Aqui logo mais no final. No final dessa rua, ela morre na frente do antigo shopping total. Daí agora já não é mais shopping total. É shopping... Ventura. Ventura. E... Cinquenta metros antes é o shopping Palácio. De um lado o shopping dos ricos, do outro o shopping dos pobres. É isso aí. Vocês escutaram, né? Se você é rico, vai no... Esquerda. E se você for pobre, vai do lado direito. Indo daqui pra lá. É óbvio que se você vier do lado contrário, você faz a... Ao contrário. Ao contrário. O cara aí parece às vezes... O Luciano. De carro ele anda igual. De um Porsche Cayenne. Mas é um Luciano mais gordinho. Restaurante Felizário. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Tá vendo? E... Passa lá no meu canal o que é. Com várias mudanças a partir de hoje ou amanhã. Mais pra frente ainda. Tá fazendo novos vídeos. Novos vídeos e uma nova... Relacionada à ciência. Uma nova configuração do canal. Com... Com... Com vinhetas novas, né? Uma nova vinheta. Com a nova produção... Uma edição melhor dele. Estará aos cuidados de... Nicolas... Jerka. Jerka. E se puderem ajudar a nós. O canal do meu pai. O Schultz. E o meu o que é. Seria bom se vocês divulgassem o canal. Compartilhem. Conto aí com a ajuda de vocês. Tá escutando aí, pessoal? Senão nós não vamos mais fazer isso pra vocês. Algumas pessoas gostam. O meu amigo Jardel. Jardel Weber. Lá de... Rio Guarani. Ele... Não tem... Não tem custódio no nome. Mas é... Ele é da família dos custódios. Que é aqui de Curitiba. Meu amigo Bandinho. Que esse dia... Lá de Cantagavo. Que falou que... É pra eu... Eu dar nome... Dizer onde eu tô. Tá aqui, ó. Espero que vocês escutam isso aqui, Bandinho. Deixa teu comentário aí embaixo. Você também, Jardel. Deixa teu comentário aí embaixo. Trazendo aí um pouco da capital. Paranaense. A capital mais fria do Brasil. Não quero competir com a Globo, mas... De vez em quando assisto um vídeo meu. Vocês assistem tantos outros, então... É uma forma de... Você tá... É... Dando valor pra Globo. O que ela merece. Quer dizer... Fazer ter conta que ela não existe. Aí, ó. Ali o shopping Paladio. Aí, ó. Shopping dos ricos, ó. Não... Não é que você não pode ir lá, né? Mas... Entra lá, sim. Pode entrar. Não tem problema nenhum. Pode lá, mas daí você... Só de entrar a gente tem que pagar um pouco. É bonitinho aí. É bonitinho. Mas você que não é de Curitiba... Tem outros shoppings muito melhor. Parque Shopping Pariguí. Shopping Curitiba. Shopping Curitiba é muito legal. Arquitetura única. Vocês não sei se vocês sabem, mas o Shopping Curitiba... Era um quartel lá. Daí a fachada dele, assim... De frente pra aquela praça. Que tem lá que tem uma piscina. Não lembro o nome da praça. Ali era... É a fachada original mesmo. Onde... Que era... Era do... Do quartel. E daí... Não sei como é que foi o que aconteceu. Alguém comprou aquilo ali e transformou... Transformou aquilo lá num shopping. Ele tem vários degraus. Vários andares pra baixo da terra. Sete ou oito andares. Muito legal. Muito legal. Visitem. Visitem lá. E ali à direita, ali, ó. O Shopping Ventura. Aquele negocinho roxo ali, ó. Ali, tá vendo, ó. Aí é o shopping... Shopping Total. Era o antigo Shopping Total. Mas também na frente é o Aventura Shopping de descontos. Aqui vocês se perdem nele, viu. É pequeno. É pequeno. Mais ou menos pequeno. É uma quadra inteira. Mas é... Aqui também. Aqui era um. Aqui também era um quartel. Isso aqui diz, Matheus? Não.